Você sabe como calcular o seu IPTU? Se não, assista esse vídeo! O IPTU é definido de acordo com o valor venal do terreno e da edificação, multiplicando a alíquota correspondente. E para chegar a esses valores, algumas características do imóvel são levadas em conta, como, por exemplo, a área do terreno, a área construída, os andares da edificação e a presença ou não de piscina e garagem. Para descobrir o valor do imóvel, começaremos pelo valor venal do terreno. Você deve acessar o QR Code aí na sua tela e ir na tabela dos valores genéricos por metro quadrado dos terrenos. Depois, você deve multiplicar os fatores correcionais, que variam de 0,50 a 1,10. Eles estão nesse QR Code aqui. Em tabela de fatores correcionais das edificações, pelo estado de conservação. Esses fatores consistem em situação, topografia, nível, frentes e solo do imóvel. Deve-se multiplicar o número obtido com a quantidade de metros quadrados totais do terreno. Assim, chegaremos ao valor venal do terreno. Em seguida, precisamos descobrir o valor venal da edificação. O primeiro passo é a soma da pontuação de elementos presentes na edificação, como por exemplo, o tipo de estrutura, esquadrias, piso, forro, instalação elétrica, revestimentos interno e externo, acabamento, entre outros fatores. Você encontra os pontos de cada elemento da edificação no QR Code na tela. Ao entrar no site, vá no anexo 4, tabelas de avaliação das edificações. Após somar esses pontos, vamos chegar à definição do padrão do imóvel, se A, B, C, D ou E. Agora é o momento de analisar qual edificação é a sua, se casa, sobrado, apartamento, loja, sala, galpão ou outro. E escolher aquela que se encaixa na tabela de valores por metro quadrado. Esse valor deve ser multiplicado pelo fator de correção da situação do imóvel, se boa, regular ou ruim, que pode variar de 0,60 a 1,0, conforme a tabela de fatores correcionais das edificações pelo estado de conservação, que você encontra neste QR Code. Em seguida, o fator deve ser multiplicado também pelo fator do padrão do imóvel, que descobrimos lá atrás, A, B, C, D ou E. O resultado desse cálculo será o preço do metro quadrado construído do imóvel. Agora, basta multiplicar este valor pela quantidade de metros quadrados totais da construção para chegar ao valor final da edificação. Ainda é preciso chegar ao final do valor venal do imóvel como um todo. Para isso, basta somar o valor venal do terreno e o valor venal da edificação. Agora que você já sabe quanto vale o imóvel, é preciso aplicar a alíquota de acordo com esse valor. Os percentuais aqui podem variar de 0,15 a 0,55% para imóveis residenciais, 0,75 a 1% para imóveis comerciais e 1 a 2,8% para imóveis vagos. Você consegue saber qual alíquota se aplica ao seu imóvel acessando este QR Code e indo em seção 3, das alíquotas. Por fim, basta multiplicar o valor do imóvel por essa alíquota e você terá o valor final do seu IPTU. Você pode obter as informações do seu imóvel acessando o QR Code disponível aqui na tela. Para saber mais ou se precisar de ajuda, procure atendimento no Atende Fácil. Até mais!